Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo. É uma alegria acolher você aqui no canal. Vamos juntos meditar, ouvir a Palavra de Deus, para juntos crescermos na fé e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém. E aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. E vamos agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro de Josué, capítulo 3, versículos de 7 a 10 a 11 e 13 a 17. Naqueles dias o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança, dizendo-lhes, Quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel, Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou, Nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a Arca da Aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a Arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o Rio Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao Rio Jordão, e os pés do sacerdote se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e as que estavam na parte de baixo desceram para o mar da Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou de fronte a Jericó, e os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança do Senhor, conservaram-se firmes sobre a terra seca no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o Rio Jordão a pé, em chuto. Palavra do Senhor, graças a Deus! O salmo de hoje é o salmo 113a. Aleluia! 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 Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. Aleluia! 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 O mar à vista disso pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Aleluia! 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 Ó mar que tens tu para fugir, e tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que das pulos como ovelhas, ó montanhas, e vós colinas, parecendo cordeirinhos? Aleluia! 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 E aí, você gostou do vídeo? Então deixe um joinha, um like, o seu comentário, o seu amém, e se inscreva no canal. Isso, basta você clicar aqui no logo que aparece na tela, e aproveite e curta um outro vídeo do nosso canal Parábolas de Fé, que também está aqui na tela. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.